Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aonde você estiver. Eu sou Thiago Luiz Chiquetti, co-editor da revista UFO, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e diretor nacional da MUFOM no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Investigação OVNI. Base naval argentina foi o local do aparecimento de um objeto voador não identificado. Entre as testemunhas, vários militares argentinos. Vem comigo que eu te conto mais. Mas antes de falarmos sobre esse caso, você gosta do conteúdo desse canal? Você se interessa pelos temas que a gente trata aqui? Então, quer sempre receber os vídeos, vídeos novos? Você tem quatro passos a seguir. O primeiro, obviamente, se inscreva no canal. O segundo, marque o sininho, o lembrete. Depois, curta, mas assim, curta todos os vídeos. E por fim, comente, comente todos os vídeos. Põe um emoji, diga seu nome, diga onde você está teclando, faça suas perguntas, tire suas dúvidas. Dessa forma, o YouTube vai ver que você está ativo, que você gosta do conteúdo. E sempre que estiver um vídeo novo, você será avisado. A base naval Puerto Belgrano, a principal da marinha argentina, foi palco de um evento ufológico com testemunhos militares em setembro de 1978. Dentro do batalhão que guarnecia as instalações, havia um grupo especial. Um grupo chamado Grupo da Ordem, ou GAL, que era acionado sempre em caso de ataque. Este grupamento era composto por militares, sendo seis soldados, um oficial e um sub-oficial. Todos altamente treinados. O posto onde ocorreu o avistamento desse objeto voador não identificado, era o de número 215. Era o último posto da base e era ligado ao PAIOL. PAIOL é onde se guardam as munições, os armamentos de um quartel, de uma base. Este posto tinha uma particularidade. Além de um soldado nele, havia sempre um sub-oficial, geralmente um cabo, fazendo a sua guarnição. Porque ele tinha um portão de acesso exclusivo para os oficiais, que se comunicava com a outra base. Com uma outra base. A base naval comandante Espora, em Bahia Blanca. A forma de comunicação era por rádio. Esses militares existiam códigos secretos para qualquer das emergências. Em uma determinada noite de setembro de 1975, quando o soldado Eduardo integrava o GAL, aproximadamente às duas horas da manhã, o rádio da base foi acionado. O chamado vinha do posto 215, dizendo entre palavras secretas, sigilosas, os códigos secretos que eles tinham, que a guarnição estava sendo atacada. Ao fundo, Eduardo pôde ouvir vários disparos de fuzils. Dessa forma, os seis soldados, o oficial e o sub-oficial do GAL, pegaram um jipe, uma caminhonete, e saíram em direção ao posto 215 para socorrer seus companheiros e verificar o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, o grupo se deparou com uma cena desesperadora. O soldado e o cabo da guarnição 215 estavam gritando para que todos olhassem para o céu. Enquanto isso, disparavam seus fuzils. Perto do posto 215, aproximadamente 150 metros dele, havia uma outra guarita. E nela, havia também um soldado que fazia disparos para a frente. Segundo Eduardo, em frente à base, havia um bosque de eucaliptos, sem qualquer luz artificial. A única fonte de luz vinha da base que iluminava o perímetro. Fora isso, era uma escuridão total. O mar, ele quebrava à direita de Bahia Blanca. E no centro, havia um monte, uma pequena montanha. Era para lá que os tiros estavam sendo direcionados. Não tiro, mas dezenas deles. Os soldados estavam desesperados atirando naquela direção, mas nada podia ser visto. Quando o oficial perguntou a um dos soldados em que ele estava atirando, por que eles estavam atirando, a resposta foi seca e cheia de medo. Um, 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 perplexos. Os membros do Gal não sabiam se riam ou se atiravam para ajudar os seus companheiros. Eles não sabiam, literalmente, o que fazer diante daquela situação. O grupamento, então, abriu o portão que dava acesso à rota das bases. Todos em posição de combate. Eles caminharam, quando de repente viram uma luz muito forte no meio da escuridão. Essa luz não dava a oportunidade de ver a forma do que estava por trás dela. E isso deixou os soldados do oficial cada vez mais receosos. A luz não era branca. Era de um azul celeste muito forte. Mas não cegava a visão dos militares. O soldado Eduardo afirmou que a aparição não emitia qualquer tipo de som ou cheiro. Assim como surgiu, a luz começou a se elevar lentamente. Parecia uma eternidade. E da mesma forma que ela apareceu, ela subiu em linha reta e desapareceu no céu. O grupo, então, chegou ao local onde o OVNI estava. Procuraram por vestígios, evidências, uma marca de pouso, qualquer coisa. Mas não havia nem arbustos quebrados, nem pelo menos chamuscados. Os militares dispararam contra o OVNI com fuzis automáticos leves, os FALs. Cada carregador tem 20 projéteis. E eles utilizaram mais de um carregador. O FAL tem um alcance de 800 metros. E o UFO estava a, no máximo, 150 metros. Ou seja, se acertava o alvo ou se acertava o alvo. Mesmo que você tivesse uma péssima pontaria. Não tinha como errar. E os soldados descarregaram toda a munição que tinham de antes. Daquele objeto. Após o episódio, todas as testemunhas foram proibidas de falar sobre o caso. Pois tratava-se de algo, um atentado contra a segurança nacional da Argentina. Anos mais tarde, foi liberado um relatório. E nesse relatório constava o desenho de algumas testemunhas militares. Que teriam visto a forma do objeto. O objeto parecia-se com um triângulo voador. Era brilhante, metálico. Esse objeto emitia uma luz azul celeste. Não cegante, como dito pelo soldado Eduardo. Mas também trazia algo que era muito estranho a todos eles. A vibração. Os soldados que conseguiram ver o objeto afirmaram que o Orvind, de alguma forma, emitia uma vibração que os deixava praticamente incapacitados de ter alguma ação. Foi só quando ele se iluminou, se transformou numa esfera de luz, que foi possível se mexer e começar a atirar. Naquele posto 215 foram encontradas mais de 800 cápsulas de fuzis. Era praticamente impossível aquela curta distância não ter acertado seu alvo. Mas, pelo visto, nenhum efeito surtiu. Ainda segundo o soldado Eduardo, ninguém interrogou os demais soldados. Ele acredita que o seu oficial foi quem mais deu os agradecimentos. Não se sabe quem eram os militares que compunham aquele grupo especial. Mas o que se sabe é que documentos vazados recentemente mostraram que alguns militares chegaram a ver a forma do objeto. Era uma forma triangular e metálica. Dessa forma, a base da marinha, podemos dizer, foi realmente, de alguma forma, invadida por um objeto voador não identificado. Naquela mesma semana, vários avistamentos foram registrados na Argentina. Principalmente em Bahia Blanca. E em Bahia Blanca, temos o caso muito interessante do encontro com o ser extraterrestre. Mas esse caso fica para um outro vídeo. E em Bahia Blanca. E em Bahia Blanca.